Música Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Galera, hoje eu tô aqui de jardineiro, jardineiro fiel aqui ó, com o óclinho, certo? Ó, clean style, mas eu tô fedendo, galera, faz tempo que eu não tomo banho, tô fedendo pra caramba Tá até saindo as partículas Brinks, galera, a gente tá com a praga do rato, velho Vixe, tá com a febre do rato, certo? Mas já ela passa E é isso aí, galera, hoje a gente vai lá pra dimensão dos dragões de novo E a gente vai achar um dragão level 5 pra gente pegar o ovo dele, cara No próximo episódio eu quero tábio de dragão voando por aí de dragão Não tô nem aí, certo? Eu vou fazer um negócio aqui porque é o seguinte E esse carinha aqui ó, ele aumenta o nosso dano Ele dá um super damage boost Então a gente vai levar um desse aqui pra gente enfrentar os dragões, o dragão level 5 A gente vai levar também desse aqui ó, que dá um fire resistance, beleza? E a gente vai levar também, cadê? Um desse aqui ó, o iron golem Vai levar o iron golem também pra gente ficar mais forte Apesar que a gente não toma dano, mas eu quero sair leso Quero enfrentar o dragão level 5 e sair leso, certo? Aqui existe uma bolsa, velho, muito maneira, cara Eu vou fazer aquela bolsinha lá, ó, uma bolsinha aqui ó, essa bolsa Que da hora, vamos fazer essa bolsa aqui que é a bolsa das comidas, mano Vamos lá então, vamos descer aqui Tem uma bolsa ali, mano, tem uma bolsa não O que que tem ali é um baú Caraca, miserável O que que tá acontecendo? O que que tá atirando em mim? O que que aquilo ali será, hein, galera? As balas aqui eu não quero Cara, o que que tá atirando em mim, mano? Caraca Você tá, você tá atrapalhando o vídeo Você tá sabendo disso? Tá atrapalhando o meu vídeo Cara, o que que é isso aqui, ó? Tomar muito cuidado com a Morningstar, galera É muito forte Baú, envelope do Forever Ixi Vamos ver o que que é Ah, um livro e um coin Hum O que que é isso, hein? Atenção, Stunker Você está sendo convocado para a nova base Super épica, legal O clubinho do pessoal do StonksCraft Venha para menos 500 e 0 Paga 5, aê Fomos oficialmente convidados a morar na base StonksCraft, galera Você sai do StonksCraft, mas o StonksCraft não sai de você Forever chamou a gente pra morar no Stonks, então Vamos lá Vamos pro Stonks, cara Aí, galera Chegamos Chegamos aqui na Vila Stonks Certo Tá aqui, ó A casa do Daletinho já tá ali Ele foi lá pro fundão Beleza? A gente veio pegar aqui, ó Cocoa Bean E vamos aproveitar e colocar a nossa cabecinha aqui, ó Vamos colocar essa daqui mesmo Depois a gente coloca Depois a gente coloca a nossa original mesmo Que essa aqui tá careca, tá feia pra cacete Vamos lá Vamos lá Vila Stonkers, mano Deixa eu fazer um negócio aqui que é o seguinte, mano Essa madeira aqui Vamos colocar aqui, ó Que a gente vai fazer nossa Vamos fazer a nossa casa aqui, ó Ah, vamos colocar aqui mesmo, galera A gente vai colocar aqui Mas qualquer coisa Se alguém quiser vir pra cá A gente vai pra ali, ó Pra aquela montanha Aí a gente vai nessa casa na praia Ali, naquela montanha ali Aí pega aqui, ó E faz tudo aqui Eu quero ficar na praia, tá ligado? Ó Aqui é a praia Eu quero ficar aqui na praia, velho Aí Vamos colocar aqui E com o restante da madeira A gente vai colocar um baú aqui Só pra fechar mesmo Só pra falar, ó Aqui é nóis, tá ligado? E agora a gente vai só Remover isso aqui rapidinho Rapidamente e rápido Pra deixar no esquema aí Pra galera pensar que Ah, esse aqui é do house Então Já era Vamos ficar aqui Que aqui a gente vai fazer uma casa na praia Certo? A casa de frente pro mar Se não der pra fazer aqui A gente faz ali Aí já faz mais no alto, assim Beleza, beleza, beleza Futura base dos stonks Então vai aqui Chegamos Então como? Pagacincão, filho Galera, eu tava andando por aqui E olha o que que eu achei Podem levar tudo o que precisarem No futuro Ajude o próximo Tem galinha 1010 de XP, cara Na verdade eu vou levar 16 galinhas 1010 de XP, mano É muita galinha? É Mas ela vai dar Ela vai dar cria E aí eu devolvo as 16 galinhas aqui Pra galera que precisar também E por que que eu vou levar 16 galinhas de XP? Primeiro porque a gente não vai fazer Eu não pretendo fazer mob trap Pra conseguir XP E segundo que o Feno tá dando pra nós aqui, ó O Feno já deu pra nós a galinha de XP A gente não precisa de mob trap Não precisa de nada E é bom também Fazer pouca mob trap É bom o MC por causa disso O MC, as galinhas As sementes A gente evita fazer mob trap Evita fazer query Evita ficar fazendo buraco no mundo E ficar carregando load cheio de mob Certo? Então pensem nisso E agora a gente tem aqui, ó A bolsinha que tem comida Certo? Que nem esse aqui, ó Esse cara aqui é Iron Wingot Vamos pegar aqui Iron Wingot Um packzinho A gente vem e coloca dentro da bolsinha Certo? Aí ele vai comer Esse cara aqui Ele come Nether Quartz A gente vai pegar Nether Quartz Outro packzinho também Coloca aqui na bolsinha, ó Já era Uma coisa que a gente precisa fazer É entrar no mod Scan Pra gente conseguir achar os dragões Primeira coisa que a gente vai fazer É o scanner Certo? O scanner precisa de energia, mano Eu tenho que ver como que eu vou fazer Pra encher de energia isso aqui, cara Vamos lá Vamos pegar aqui Iron Bars Vamos fazer aqui, ó, galera O scanner Certo? O scanner Ele nada mais é Do que um negócio Que escaneia Certo? Se você der shift click nele Você pode colocar módulos nele E a gente vai colocar módulos Que vai ajudar a gente a achar O dragão Certo? Os módulos seriam esses daqui, ó Esses verdinhos aqui A primeira coisa que a gente vai fazer É esse módulo de range Fazer isso é muito fácil A gente vai fazer o módulo Pronto O módulo também tem MC Então a gente já bota aqui pra aprender Esse módulo aqui, ó Blank Vou pegar três desse A gente vai fazer dois de range E o outro é de entidade, mano Entidade é só pegar uma lead Do que é entidade Porque é uma... É... Não é um mob do survival normal, tá ligado? Não é tipo esse aqui, ó Esse aqui é mob hostil Esse aqui ele já sabe quais são os mods Os mobs que estão ali A gente vai pegar um mob que não tá Feito justamente pra mod, certo? Então a gente vai ter que ir lá na dimensão Clicar no dragão pra ele Meio que... Identificar o mob, né? E aí a gente vai poder colocar no modo Deixa eu só ver se eu consigo encher aqui embaixo Porque eu tô achando que não vai dar pra encher não, cara É o que eu imaginava, velho A gente precisa de uma bateria, cara A gente precisa urgente de uma bateria Vamos ver se a gente consegue fazer uma bateria rapidão A gente... A gente não vai conseguir fugir Mecanismo, galera Tá bom, hein? Na verdade, duas E aqui eu já deixei fazendo Embaixo aqui, ó Enigma em Alloy Deixei fazendo nove já Pra gente já ficar ligeiro, já Certo? Aí com esses Enigma A gente vai fazer esse aqui Esse é de gold E agora A gente tem o Energy Cube Vamos ver se esse Energy Cube Ele consegue recarregar aqui, ó Consegue Tá carregando aqui, ó Deixa ele carregar aí, tá ligado? Aí a gente coloca o nosso scanner Pra escanear aqui Pra encher, ó Ele é bem... Bem... Bem facinho de encher, tá vendo? Ó, o lance é o seguinte A gente vai lá pro spawn Né? E a gente vai caçar dragão, cara Vamos ver se a gente acha dragão Meu Deus do céu, cara Tô muito nervoso, galera Tem que achar dragão de level 5, cara E aqui estamos mais uma vez, galera No mundo dos dragões Infelizmente tá chovendo, cara Nossa Isso vai ser ruim Não, na verdade A gente vai... A gente já tá aqui pro scanner E o scanner tá sem nenhum módulo A gente vai colocar o módulo de range nele Esses dois, tá? E esse último a gente não vai pôr Porque a gente tem que achar um dragão Clicar nesse dragão Pra poder... Pra ele escanear dragões Aí a gente pode colocar aqui no nosso scanner Ó, ali tem um bagulho de dragão Será que tem um dragão ali? Aí, tem Vamos subir Vamos pegar Vamos ver se deu certo Fire Dragon Pegamos Pegamos o Fire Dragon A gente vai colocar aqui Vai colocar ali agora Pronto Temos um Fire Dragon Tem um dragão aqui atrás Que beleza, hein? Que maravilha, hein? Galera, tô aqui com o módulo Fire Dragon, certo? Tem dois dragões de fogo ali, ó Mas nosso objetivo aqui Não é matar esses caras, não, cara Deixa eles aí pra galera Não vou ficar matando, não Porque eu já tenho item pra fazer a Dragon Scale Tá tranquilo Na verdade eu tenho item pra fazer duas armaduras Vou fazer uma pra mim Vou dar uma pro Void Vou deixar esses outros caras aí Pra quem vier aqui explorar Ter esses caras aí, né, mano? Vamos fazer o seguinte Vamos escanear Vamos começar a procurar Mostrou os dois Fire Dragon Que são aqueles dois ali A gente não quer esses caras A gente quer o dragão de level 5, galera Dragão de 5 estrelas Tá maluco Deixa eu ver Vamos procurar, galera Quando eu achar algum dragão Enterrado na areia Aí é o que a gente tá procurando, velho Mil milhão de anos depois Vamos andar um pouquinho E dar um negócio, galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa! Fire Dragon, galera Olha a chama, cara Será que é level 5? Vamos lá, galera Vamos deixar esse cara aqui Se for level 5 A gente já Já conflita o bicho Fazer só um buraquinho Só pra não ficar muito Olha lá Olha o bicho lá, galera Olha o bicho Olha o bicho Nossa, tem um outro bagulho aqui dentro Olha Tem um outro demônio da Tasmânia aqui, mano Não quero roubar nada, não Seu dragão Só quero o seu ovo Estágio 4 Bom, galera Parece que o level 4 Dropa sim, galera Dropa sim, mano Tá ligado? A gente confirmou lá Eu e o meu querido amigo Hyperion confirmamos na wiki Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos descer o pau aqui Nesse cara aqui, mano Olha aí Olha aí Olha aí Eita Pega Vamos embora Ixi, o bicho é forte, galera Já deixei iluminado aqui Pra spawnar todos os bichos Pra spawnar Vamos, vamos Vamos brigar Venha Venha Olha aí Vamos, vamos O que é isso? 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 O que é isso?